Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cão Amala, lançando sua coro como sempre Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cão Amala, lançando sua coro como sempre Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cão Amala, lançando sua coro como sempre Se não conhece, já ouviu falar Esse é o Cão Amala, lançando sua coro como sempre